O presidente dos Estados Unidos e a mulher estão fora da lista de convidados do casamento real. Mas isso não os impediu de presentear Meghan e Harry com uma lembrança. Foram várias as personalidades de destaque no mundo da política que ficaram de fora da lista de convidados de Harry e Meghan para o casamento, que irá acontecer já este sábado, 19 de maio. Donald Trump foi um deles. Apesar disso, o presidente dos Estados Unidos e a mulher, Melania Trump, fizeram questão de presentar os noivos. Leia ainda, após escândalos sexuais, separações e divórcios na Casa Branca. Desde muito cedo que o príncipe Harry e Meghan fizeram saber que não queriam receber presentes de casamento e que preferiam que os convidados apoiassem algumas causas. Como tal, fizeram uma lista de sete instituições de solidariedade para onde todos os presentes, e não presentes, no casamento devem fazer donativos. Abre aspas. O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump irão fazer um donativo a uma das sete instituições de solidariedade que o casal real BESIGNOU, fecha aspas, afirmou a porta-voz da Casa Branca, a revista Pipele. Fotos, Reuters. Fotos, Reuters.